Oi meus amores, tudo bem com vocês? Eu vim mostrar aqui ó, a minha comprinha da loja Shopping, acho que é esse o nome né, que se fala. Então, eu comprei essa daqui ó, uma bombinha de botar num garrafão d'água, tá bom? Olha, e só custou 22 reais, tá bom? E lá é tudo baratinho gente, e demorou um pouquinho só pra chegar, eu acho que demorou um mês mais ou menos pra chegar. Mas tem umas comprem que quando eu faço demora pouquíssimo dia gente, demora uns 15 ou 20 dias. Eu comprei também, olha, mas eu já abri gente, já abri, deu um atradinho ó, deu esse pacotinho aqui. Eu comprei também um tripé que eu estava precisando, porque o meu celular agora, ele tá em outro tripé aqui né, tá no, 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 para o Selfies, o nome que se fala. Então, eu coloquei ele penduradinho aqui e improvisei, aí eu resolvi comprar esse daqui ó. Olha que bacana, gente Só custou 15 reais Comprei nessa loja também, virtual Comprei nessa loja também Custou apenas 15 reais Olha que maneiro, né, gente Eu comprei também, gente Esse ventiladorzinho aqui, ó Olha só esse ventilador Ele custou apenas 15 reais também Só que interessante Curioso Peraí que caiu um negócio aqui Muito curioso, gente Sabe por quê? Veio dois ventiladores E eu só pedi um E o preço de um Olha, veio com essa pilha aqui gigantesca Pra colocar aqui, ó Cada ventilador veio com uma pilha Muito bacana, né, gente? Muito bacana mesmo, ó Olha só que maneiro Acho que liga aqui Olha, gente, que bacana Isso aqui serve pra botar mais assim Em carro Em carro Em caminhão, né? Enquanto tá muito calor Até que refresca um pouquinho, né, gente? Alivia um pouquinho o calor Muito bacana, gente Olha que maneiro Isso só foi apenas 15 reais E conforme você vai apertando Vai aumentando, ó A velocidade Mas eu não sei como desliga isso, né? Ó, tem até aqui, ó Um Pra você conectar, olha Na tomada Mas ele é a pilha Mas tem aqui também, ó Pra você conectar na tomada Eu acho que ele é Pra você conectar na tomada Ah, enfim Eu comprei esse negócio aqui, né? Mas eu não sei como desliga Vou apertar mais uma vez Ah, tá, desliguei E veio Veio dentro dessa caixinha aqui, gente Olha que fofo E veio outro, gente Veio dois Veio dois, olha Eu não sei porque veio dois Será que eles erraram? Veio dois A água vem automática, gente Essa bombinha Você coloca no galão de água Tá vendo? Isso, direto Aí, direto no galão de água Não precisa colocar em nenhum lugar, não Só colocar aqui, ó Direto no galão de água Que já puxa É, a água de dentro do galão Tá vendo? Muito bacana, gente Essa bombinha da água Muito bacana mesmo Então é isso, gente Espero que vocês tenham gostado desse vídeo E... E comprem nessa loja que é seguro Tá? Um beijinho Até o próximo vídeo Fica com Deus Tá bom, gente Não fui eu que comprei, não Foi meu marido Que tá rindo aqui Que eu tô falando Que foi eu que comprei Ele comprou esse aqui pra mim, ó Porque eu tinha um... Eu tenho um aqui Que é só pra improvisar mesmo Que ele fez E ele foi e comprou esse aqui pra mim Na loja Falta comprar o outro grandão, né? Aquele que... Qual o nome daquele? Tripé mesmo Mas esse aqui é maior Falta ele comprar o tripé, né? O maiorzinho Vou pedir pra ele comprar o outro pra mim Essa loja é segura mesmo Ele comprou... A primeira compra dele foi o quê? A primeira compra que você comprou nesse site? Um relógio inteligente A primeira compra dele foi o reloginho Quanto foi o relógio? Trinta reais O relógio foi trinta reais Que dá pra medir pressão Essas coisas, né? Mede passo Mede passo Mede pressão Pressão sanguínea Então... Aí... Ele é muito bacana, gente Só foi trinta reais Ele comprou só pra testar na loja E realmente chegou Aí ele foi e comprou esses aqui também, ó E tanto que veio dois Dois desses daqui Dois ventiladorzinhos e esse aqui E veio também meu tripézinho Que eu tentava querer Então foi esse o vídeo, gente Espero que vocês tenham gostado Até o próximo vídeo Fique com Deus